Música Êxodo capítulo de número 18, verso 13 em diante, quem encontrou diga amém Eu falei ontem na reunião e quero hoje iniciar algo falando disto aqui Escondido em mim No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo e o povo estava em pé diante de Moisés Desde a manhã até o pôr do sol Vendo pois o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo disse O que é isto que fazes? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro É porque o povo vem a mim para consultar a Deus Porquanto tem alguma questão Vem a mim para que eu julgue entre um e o outro e lhes declare o estatuto de Deus e as suas leis O sogro de Moisés porém lhe disse Não é bom o que fazes? Sem dúvida desfalecerás tanto tu quanto o povo que está contigo Pois isto é pesado demais para ti Tu só não podes fazer Ouve pois as minhas palavras e eu te aconselharei E Deus seja contigo Representa o povo perante Deus Leva as suas causas a Deus Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que devem fazer Procura dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade Que aborreçam a vareza Põe-nos sobre eles por chefes de mil Chefes de cem Chefes de cinquenta e chefes de dez Para que julguem este povo em todo o tempo Toda causa grave trarão a ti Mas toda causa pequena eles mesmos julgarão Será assim mais fácil para ti E eles levarão a carga contigo Se isto fizeres Assim Deus Se assim Deus te mandar Poderás então suportar E assim também Todo este povo tornará em paz para o seu lugar Moisés atendeu as palavras de seu sogro E fez tudo o que ele lhe dissera Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel E os constituiu por cabeças sobre o povo Chefes de mil Chefes de cem Chefes de cinquenta E chefes de dez Esses julgavam o povo em todo o tempo E causa grave traziam a Moisés E toda causa simples julgavam eles Então se despediu Moisés de seu sogro E este se foi para a sua casa Amém irmãos? Amém ou não amém? Queridos Em um tempo tão diferente do nosso O tema escondido em mim É baseado na expressão do sogro de Moisés Por que que tu estás fazendo Tudo isso sozinho Se tem tantos talentos a serem descobertos Tantas vidas a serem encontradas E pensando nestas palavras O Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração E eu trouxe para os irmãos estas reflexões da palavra do Senhor Getro ele viu algo Que nós precisamos ver hoje É muita gente aqui dentro deste templo Irmãos É bastante gente aqui dentro Passei agora ali por um irmão Que está a primeira vez aqui Eu olhei para o rosto dele e fiz uma pergunta Eu não vejo o senhor aqui O seu rosto não é familiar Ele disse É a primeira vez que eu venho aqui É muita gente não é irmão Para guardar rosto não é não É muita gente para guardar rosto Quando acontece isso Eu só tenho uma explicação para dar É o Espírito Santo que Que quer Às vezes falar com o irmão E dizer Você é importante aqui rapaz Isso não é Não é capacidade humana De guardar De lembrar Não É um mimo de Deus É um mimo de Deus Às vezes que ele Fala para nós Dizendo Ei Não é o pastor da igreja que está te vendo Eu que te vi Eu que estou falando para ele Que você está vindo aqui pela primeira vez Porque é uma multidão de gente É muito rosto É muitas pessoas Meus queridos E pensando nisto Pensando nesta vida de Moisés E pensando em tudo que há aqui dentro Irmãos Tem muita coisa aqui dentro Que você não imagina Que está aqui dentro agora Tem muita coisa acontecendo Aqui no nosso meio Que nós não imaginamos Que está acontecendo Existe relacionamentos Casamentos Namoros Existe amizades Existe famílias Existe conflitos Existe aqui Coisas que estão se reatando Existe coisas que estão se acabando Existe coisas que estão se reconstruindo Existe coisas que estão se destruindo Tudo isso Acontece no nosso meio No nosso meio Por que que o povo Irmãos Se nós entendermos bem As questões bíblicas E tirarmos as As verdades para a nossa vida Não é? As vezes Entre nós Escondido Entre nós Estão os problemas Entre nós Mas dentro de nós Tem soluções Tem gigantes Adormecidos Dentro dessa igreja Irmãos Tem talentos Inativos Aqui dentro Tem dons preciosos Adormecidos Tem voz profética Calata Como quem diz assim Não dá nada Como não dá nada? Não existe isso no reino de Deus Irmão Não dá nada Eu cruzo os braços E tudo fica assim mesmo Não existe isso aí Entendam Que Esse trabalhar de Deus Porque Existe tantas formas Existe pessoas Que hoje Estão felizes Da vida Porque estão Congregando Neste lugar E que estão Dizendo assim É o melhor lugar Que eu já entrei Na minha vida Para congregar Tem pessoas Que entraram aqui E disseram Eu fui amado Aqui neste lugar Eu fui abraçado Neste lugar E eu me sinto Realmente Membro desta igreja Eu me sinto amado Por esta igreja Tem gente Que vinha uma vez Lá Cada 20 dias Eu estava pegando O pé dele ali Agora está vindo Quase todo o culto justo Está lá agora Mas Irmãos De repente Dependendo com quem Você conversar Ele vai te falar Tanta coisa ruim Dessa igreja Que você vai pensar Será que este é o lugar Mesmo? Como pode haver Uma visão tão diferente Do mesmo lugar? Sabe por que Irmão? O problema não está Nisso aqui O problema está Aqui E nesta visão As pessoas procuravam A gente pode até Perguntar Que problema Será que existiam No meio da nação De Israel De ter filas E filas Procurando Moisés Querendo conversar Com Moisés Irmãos Não é fácil Transformar Uma nação Escrava E uma nação Livre 400 anos Eu no Egito Ouvindo vozes Ordens Determinações Impondo-se limites Dizendo até onde Pode ir Dizendo até onde Não pode ir Dizendo não passe Dali Não passe de lá Você está Sujeito A uma ordenança 400 anos E Deus tira Essa nação De lá E diz Vocês vão ser Um povo Que governa Vocês não vão ser Um povo governado Vocês vão ser Um povo que governa Na autoridade De Deus Isso tinha que ser Colocado Dentro do coração Deste povo Não é muito fácil Irmãos Não é muito fácil Colocar na mente De uma pessoa Que ele não pode Porque infelizmente Durante muito tempo Na igreja Nós pregamos Que a única coisa Que um jovem Deveria sonhar Era de ser um missionário Ou de ser pastor E a menina Era de ser esposa De pastor Nem adiantava Fazer enxoval Porque Jesus Já estava voltando Quantos que saíram Das escolas Não fizeram faculdade Por que irmão? Ora Será que Jesus Não pode me arrebatar Dentro de uma sala De aula Meu irmão? Será que Jesus Não pode me arrebatar Enquanto eu estou Fazendo medicina Na odontologia Ou direito Ou sei lá Que curso que é O Senhor Não vai ter nenhum problema De te arrebatar Dentro de uma sala De aula Antes de você De você terminar Seu curso Desde que você Seja bem crente Nunca perca o contato Com o céu Você será arrebatado Em qualquer lugar O problema É que às vezes A visão Irmãos Ela se torna limitada E Deus queria Que a sua nação Visse grande Enxergasse grande Por que que um povozinho Do tamanho daquele lar Vende tecnologia Para o mundo inteiro Porque Deus os ensinou A enxergarem assim Por que que eles vendem Defesa Para todos os países Agora Porque eles aprenderam A se defender Deus lhes deu Sabedoria Escute irmão Nós não somos Povo de Deus Somos ou não somos Nós somos Povo de Deus Irmãos Aleluia Escute Escute bem irmão Quantas manias Vem conosco Quantos vícios Quantas coisas Que nós participávamos Antes de conhecermos Jesus Que não dá Para arrastar Isso comigo Não vai dar Para arrastar No mundo de hoje As coisas se tornaram Tão simples E tão comuns O mundo que Está totalmente Virado Pornografia Tanta coisa Tanta miséria Que está aí na frente Nos celulares Nos computadores Hoje o mundo Irmãos Há um clique Há duas palavras Que se escrever Dependendo O que está Na minha mente O que está No meu coração Qualquer coisa Pode se abrir Na frente Dos nossos olhos Só que Eu fui trazido Para ser um povo Santo Povo de Deus Povo eleito Povo para herdar O céu Povo para herdar A vida eterna Automaticamente Eu preciso Simplesmente Que a minha vida Seja mudada E era isso Que o Moisés Estava fazendo Transformando A mentalidade De um povo E eles Lhe procuravam Filas Lhe procuravam E a palavra De Getro Foi Por que Te assenta Sócio Mesmo Sendo algo Em um tempo Tão remoto Tão distante Da nossa realidade Porém A história De Moisés E Getro Nos ensina Até hoje Pois Getro Viu algo Que precisamos Ver Estamos tentando Fazer Muita coisa Sozinho Irmão O que Getro Viu Nos leva A algumas Reflexões A liderança Solitária Será que Getro Não estava vendo Também Que Moisés Ele Se dedicava Tanto tempo A cuidar De pessoas E talvez O Getro Estava lhe visitando E não sentou Nenhuma vez Com ele Para conversar Não viu ele Dar atenção A sua família Talvez o conselho De Getro Seja um conselho Um pouco mais amplo De um De uma reflexão Um pouco maior Do que Uma visão Simplesmente Limitada Do que ele Estava falando Não era Simplesmente Poupar o povo Era poupar Também o líder Poupar o líder Irmãos Será que você Acha Importante O trabalho Do pastor Hein Quando eu era Quando eu fui enviado Para a missão Eu trabalhava Mecânico de manutenção Pegava Cedo Cinco e meia da manhã Eu já estava Ligando a fábrica Ligando as máquinas Saia de lá Seis e meia da tarde Quando eu fui Para a missão Eu queria Alguma coisa Para trabalhar Porque agora O meu serviço Era Visitar pessoas Pregar para pessoas Ganhar almas Pensa numa coisa Conflitante E um dia Eu me lembro Que o meu filho Chegou da escola E disse assim Pai Hoje teve uma pesquisa Ela era bem novinha E cada um Foi Perguntando Perguntar O que seu pai Faz E daí Ele chegou em casa E disse assim Pai O que o pai Faz Irmãos Às vezes Cuidar de vidas Não é algo Que as pessoas Achem muito importante Porque Eu vou dizer uma coisa Aos irmãos Eu emprestaria Nem paletó Não precisa Hoje Porque Esse negócio De paletó Eu espero Que em breve Caia Que em breve Não se precise Usar mais Mas Eu emprestaria O meu lugar A qualquer um Que queira pastorear A igreja E viver um mês Como pastor Algumas vezes Algumas vezes Eu fiz como Jeremias Tu me enganou Senhor Mas há pessoas Irmãos Que acham que Somos Aproveitadores De pessoas Que eu sou Um charlatão Tem muitas pessoas Pensando isso Mas eu queria saber Se a igreja De Jaraguá Pensa Que eu sou isso É assim que vocês vão me ver Porque Não é o que eu desejo Não é a consideração Que eu quero Que alguém tenha por mim Se eu não for Alguém aqui Irmãos Importante Para esse rebanho Se a minha vida Não for relevante Nesse lugar Vou dizer uma coisa Os irmãos Eu posso ir Para qualquer Congregação Onde eu já fui pastor Pode ligar Para qualquer igreja Onde eu passei E perguntar Vocês querem Que o pastor Cláudio Volte a ser Pastor De vocês Se você quiser Amanhã Eu dou o número De todas as igrejas Que eu passei Que você pode Ligar para lá E perguntar Só que eu não posso Ficar Lutando Para ser Aceito Como pastor Eu preciso Ser recebido Como pastor Da igreja Com respeito De pastor Porque esse Desrespeito Ao pastor Está trazendo Maldição Para pessoas Irmãos Por que? Porque eu sou melhor Que alguém? Não Porque algo Estabelecido Por Deus Quando Moisés Estava Conversando Com pessoas E filas E filas Exigente Eu faço Uma pergunta Para vocês Irmãos Você acha Que sou eu Que atraio Esse povo Aqui Para dentro Dessa igreja Tire a minha Missão Irmão E você não Vai querer Mais me ouvir Tire a promessa De Deus Na minha vida E acabou A história Você não Vai querer Ouvir Um cara Que perdeu A chamada Mas infelizmente Algumas pessoas Porque você Acha Quantos Que não Queriam Ter um Pastor Como Moisés Hein Quantos O cara Abriu o mar Irmão Por favor As dez Pragas Israel As dez Pragas Do Egito Foram Feitos Por ordem Desse Homem Mas alguém Disse assim Cara Tu é melhor Que nós Para Meu Sai fora Tá achando Que tu é o que Hein Não Eu vou queimar Incenso também Por que é só Tu e teu irmão E Moisés Diz Queima Pode ir Por acaso Estou proibindo Alguém A Bíblia Diz que a ira Do Senhor Se acendeu Contra eles Meus amados Nós estamos Vivendo um tempo Que não tem Mais fila Para conversar Com Moisés Mas deixa eu Fazer uma pergunta Por que não Há mais fila Não tem mais problema Hein Ou será Que as pessoas Estão toda Enrolada Querendo resolver Seus problemas Sem conselho Sem ajuda De ministério Se rolando Na sua vida Porque Encheu a cabeça De coisa ruim Não confia Mais no ministério Pastoral Não aceita Mais a liderança De Deus Sobre a sua vida E estão tentando Resolver as coisas A sua maneira A sua maneira Não tem mais fila Não é porque Não tem problema Irmão Não tem mais fila Porque se perdeu A confiança Está tentando Resolver Coisas sozinho Deus precisa Deus precisa devolver E não murmure Por favor Só ouça Deus precisa Devolver aos corações Um sentimento Deus deu Pastores Evangelistas Deus deu Deus deu Profetas Deus deu Apóstolos Deus deu Mestres Para o aperfeiçoamento Dos santos Quantos Criam na Bíblia? Você crê na Bíblia? Eu creio na Bíblia E eu creio que Deus me colocou Neste lugar Para restaurar Vidas Para restaurar Famílias Aleluia Agora o que eu não quero É que Haja um confessionário Ali embaixo O que o senhor quer Pastor? Que Deus levante Aqui Um movimento Sacerdotal Amém? Sacerdotal Um movimento De pessoas De confiança Que você possa Abrir seu coração Que você possa Dizer a ele Qual o problema Que você tem Que você possa Contar nos mínimos Detalhe Amanhã O teu problema Não vai estar Na boca do povo Não vai estar Sendo comentado Com um E comentado Por outro Deus precisa Levantar homens De honra Mulheres de honra Em nosso meio Que você pode Sentar com ele Abrir teu coração E dizer Eu estou quebrado Do meu irmão Me ajuda Pelo amor De Deus E você ter Alguém que vai Ficar do teu lado Orando com você E vendo você Ser restaurado Pelo poder Do nome De Jesus Aleluia Meus queridos Precisamos Precisamos de pessoas Que não sejam Simplesmente Alguém que queira Saber da sua vida Não Isso não precisa Eu não quero saber Da sua vida Irmão Sempre que eu aconselho Casais Eu digo Por favor Vou falar Três vezes Sempre que eu estou Aconselhando casais Eu falo isso Falo três vezes Às vezes E digo Por favor Não me tenha Como alguém Encherido Que está se metendo Em vida alheia Me tenha Como alguém Que ama vocês E que quer Ajudar vocês E que no final Dessa conversa Eu vou orar Por vocês E tenho certeza Que o poder Do Espírito Santo Se manifesta Para restaurar Curar famílias Restaurar Lares É para isso Por que razão Irmãos? Porque eu não tenho Nem o interesse De saber O que se passa Na sua vida Moisés não ia Batendo de porta Em porta Para saber O que se passava Na casa Dos israelitas Moisés não ia Espiar a casa Das pessoas Ver se eles estavam Brigando Discutindo Desentendendo Porque nosso ministério Não é ministério De espião Não é ministério De fofoqueiro O nosso ministério É ministério De restauração O dia que você Bater na porta Do meu gabinete Você vai ter um pastor Pronto a te ouvir Uma hora Duas horas Três horas Eu vou ouvir Vou orar por você E o senhor Vai curar Vai sarar Vai restaurar A família Mas em nome De Jesus Se eu recebo Profeta Como profeta Eu sou influenciado Pela vida profética Dele Mas se eu recebo Profeta Como pessoas comuns Eu nunca serei Influenciado Por uma voz profética É por esta razão Irmãos Que Moisés Mas Getro Viu Ei Camarada Não é desse jeito Meus irmãos Uma solução Dentro de casa Escute Quem é que foi conversar Com Getro Ou com Moisés Um anjo Não Seu sogro Às vezes Até alguém poderia assistir Logo a minha sogra Usa outra Logo o meu sogro Mas parece que Deus Usou o sogro de Moisés Para dar um conselho Para ele O homem que via Deus face a face Não conseguia resolver Pequenos problemas Sabe por que Deus faz isso irmão? Para que a gente Sempre seja Homem E não esqueça Que é homem E homens precisam De conselhos Homens precisam De ajuda Aleluia A irmã Viviane Mais o irmão Edelmar Me procuraram outro dia A respeito do departamento Dos adolescentes Deus mostrou para eles A dificuldade Uma necessidade Agora eu vou dizer Não irmão Deus não me revelou nada Então não vai fazer Agora o que é isso? O que foi que disse? Que Deus me mostra Tudo o que acontece Aqui dentro Deus precisa levantar Pessoas Que tirem o leão De dentro de si Que deixam ser um gatinho Mimado Que toda hora Tem que estar passando A mão na cabeça Que tem que estar Arrepiando pelo Toda hora Não Tem que sair o leão De dentro de você E se manifestar E dizer Eu não estou aqui Para ser mimado Eu estou aqui Para cooperar Com este reino E fazer essa obra Crescer Em nome de Jesus Quantos estão entendendo Irmãos? Foi o sogro de Moisés Que lhe deu o conselho Falava o Senhor A Moisés Face a face Como qualquer Fala com seu amigo Porém Sobre isso Deus não falou Deixou o sogro Falar Então eu quero dizer A você De vez em quando Chega alguém E me dá conselhos E me ajuda E eu louvo a Deus Pelas pessoas Que chegam a gente E falam alguma coisa Quem Deus usa Para ajudar Moisés Quem Deus pode usar Para te ajudar Às vezes o cara Está quase caindo Meu irmão Em tentação E a esposa Já viu Já viu as olhadas Estranhas Já viu que mudou E pergunta Está havendo alguma coisa Com você? E ele diz Não Tudo bem Arrogante Está quase caindo Miserável E não é capaz De baixar a orelha E dizer Você tem razão Não está bem comigo Estou mal Preciso de ajuda Tem um anjo Sem asas Sentado do seu lado E você não está Entendendo Que é um anjo Sem asas Meus queridos O sogro de Moisés Foi enviado Até ele Para que ele pudesse Criar o maior sistema Envejado E hoje admirado E até Feito em outros lugares Marketing multinível Não de venda De produto Pirata Pirâmide Marketing multinível Nível do céu Moisés Maiorais De mil Maiorais De cem Maiorais De cinquenta E maiorais De dez Eu tenho certeza Que tem gente aqui Se eu entregar Dez pessoas Para você Você tem condições De cuidar Dessas pessoas Você não vai deixar Para se perder Você vai orar Por elas Vai visitar elas Eu tenho certeza Que tem maioral De cinquenta Aqui dentro Que tem capacidade Para cuidar De cinquenta pessoas Tem graça Tem fé Tem conhecimento Bíblico E eu vou dizer A você irmão Essa igreja Precisa entrar Nesse novo tempo De que se reparte A carga E cada um Assume seu compromisso Em nome do Senhor Queridos Eu já vou terminar A hora foi embora Getro Disse o povo Diante de ti Meu filho Todo o povo Está em pé Diante de ti Desde amanhã Até o pôr do sol O povo Irmão Estar diante do seu líder Não tem nada errado Com isso Tudo bem Não tem problema O problema é Que Moisés Ele não tinha suporte Para tudo aquilo Não dava conta De tudo aquilo Se não há filas Os problemas Não pararam Onde você está indo Resolver seus problemas Irmão Tem pessoa que conta Seus problemas Para qualquer um Irmão Abre o coração Para qualquer um E acha Logo problemas Maiores ainda Está na hora De nós acreditarmos Que em nosso meio Deus pode levantar Pessoas Que você pode Sentar com Ele E dizer Me ajuda Porque eu preciso De ajuda Estamos aqui Constantemente Irmão Vani Irmão Jeremias Irmão Denilson A irmã Lisa E muitos outros Que citaria nome Aqui Ainda A vez Quando manda mensagem Hoje de manhã Aqui na escola dominical Vidas restauradas Em lágrimas Em choro Casais Com famílias Rebentadas Que caem na mão Deles Irmão Não escapa De jeito nenhum Deus entra Com a providência Tão tremenda Que essas famílias Se restauram Daqui a pouco Estão servindo ao Senhor A semana passada Tinha uns dois Três casais Aqui Com mão levantada Dando glória a Deus E aleluia Famílias restauradas Por que razão? Porque tem leões Adormecidos Dentro desta igreja Que se despertar Meu irmão Vai ter muito Rugido De Deus Aqui dentro Desta casa E Satanás Vai ter que correr E disparada Se você deixar Despertar A capacidade De Deus Que há no seu interior Que há no seu coração Não há Irmãos Onde o povo anda Abrindo O seu coração Pasmem Se você pesquisar No Google Você vai ver As perguntas Mais absurdas Por exemplo Até quando Eu vou viver No Google Perguntas no Google Como eu faço Para resolver O problema Do meu casamento Você não acredita Você não acredita Verdade Verdade Como me entendo Com meu esposo Como me entendo Com meu esposo Perguntas do Google Irmão Irmão Nós estamos perdendo Por Google Está feio Está feio Acordo todo dia Seis e meia Para orar Ora até oito e meia Nove horas Buscando o Senhor Por essa igreja Para poder ser Benção aqui Aí a pessoa Vai pesquisar No Google Ele vai buscar Deus falar Com ele No Google Ele vai buscar Uma mensagem Para alimentar Uma dele No Google Em nome De Jesus Deixa eu Pastorear Você Irmão Deixa eu Pastorear Sua família Aleluia Um dia eu cheguei Para o moço Aqui e disse Meu filho Onde tu anda Eu quero pastorear Você Não estou sendo Pastoreado Por um pastor Lá do México Que ele me pastoreia Pelo FaceTime Eu disse Beleza Meu irmão Não posso forçar Ser seu pastor Se você não me aceita Mas eu quero dizer A você Eu tenho prazer Em pastorear A sua alma Aleluia De pastorear A sua família De pastorear Seus filhos De ver seus filhos Crescerem Dentro desta casa De poder Apresentá-los Aqui no templo Depois vê-los Aqui cantando As primeiras vezes Brincando Descendo escada Subindo escada Porque não ficam aqui E nós ficamos ali Fazendo festa Sabe por que razão? Isso aqui é uma família Irmãos Isso aqui é uma família Nós somos família De Deus Se você não se sente Família de Deus Se você não se sente Membro desta igreja Meu irmão Por favor Agora em nome de Jesus Não atrapalhe Quem quer servir a Deus Não atrapalhe Quem quer nascer De novo E ter uma nova vida Em Cristo Jesus Porque se eu não coopero Pelo menos se eu não atrapalhar Já é uma bênção Muito grande Já é uma bênção Muito grande Queridos Moisés Simplesmente Ele ouve a voz Do seu sogro E ele Começa a trabalhar Para um novo tempo Na nação de Israel Quantos querem começar A trabalhar Para um novo tempo Nessa igreja Você quer começar A trabalhar Para um novo tempo Aleluia Sabe qual é o meu sonho Irmão É de você Não precisar Correr até o pastor Mas você ter Tantas pessoas Para ajudar Ter tantas pessoas Para te socorrer Que você olha Para o lado E já vê um sacerdote De Deus Do seu lado Já vê alguém Com ministério sacerdotal Ali E você já sabe Muito bem Que você está Resguardado Você já sabe Que está indo Para um momento De confidência Está indo Para um momento De abrir seu coração E você sabe Que a tua conversa Não vai parar Amanhã no WhatsApp Vai parar No trono de Deus Porque você encontrou Alguém Que vai orar Por você E teceder Por você Isso é igreja Nós precisamos Ressuscitar Tirar De dentro De nós Leões Ministeriais Meu irmão Leões Que rugem E Satanás Corre Na autoridade Do nome De Jesus E isso tem No nosso meio Tem aqui Irmãos Tem aqui Fica de pé Eu quero orar Aleluia 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 As vezes eu prego Aqui Mas vou para casa Tribulado Aleluia Ah Como seria bom Trazer uma mensagem Maravilhosa De Falar de céu Falar Mas irmãos Nós temos que curar Tem que haver saúde Nesta igreja Sabe quando os milagres Começam a aparecer Quando a saúde Quem tem vida Da vida Irmãos Quem tem saúde Da saúde Nós precisamos De uma igreja Que as pessoas Passem pelo corredor E já seja ministrada Desde a entrada Do templo Por vidas cheias Do Espírito Santo Que estão sentadas Ali Não estão sentadas Como alguém Que quer ser servido Mas estão sentadas Como pessoa Que a qualquer momento Ele levanta Ele está disposto A fazer alguma coisa Porque ele nunca Está inativo Ele sempre está pronto Para fazer alguma coisa No reino Eu quero orar Eu queria que você Levantasse as suas mãos Para o céu Faça um exame Agora no seu coração Quem eu sou Aqui Se você é alguém Que está iniciando Nesta igreja Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Deus vai levantar Aqui um exército Temos ali Irmãos Pessoas que estão Cada dia se levantando Juliano está lá Com o grupo Cuidando Minha filha Está lá com o grupo Cuidando Reúne lá Embaixo Lá em casa Aquele calorão O Lucas está ali Com o grupo O Leno E a Ju Estão lá Com o outro grupo Guga está lá Com o outro grupo Irmãos Já pensaram Se isso pega Se isso pega Meu irmão Se cada canto Dessa cidade Tiver alguém Que assumiu Alguém Meu irmão Nós vamos Tomar Essa cidade Deus quer dar Governo Para a igreja Ô pastor Deus vai levantar Aqui algum Prefeito Deputado Senador Não O governo Que Deus Quer dar Para a igreja É governo Espiritual Quem comanda Irmão Presidente Ou igreja A Bíblia diz assim Não existe Autoridade Constituída Que não Seja Colocada Por Deus Quem tem Capacidade De mover Deus Quem Igreja Igreja Tudo O que pedir Diz Crendo Recebereis Nós Não precisamos De um governo Terreno Nós precisamos De um governo Espiritual Nós precisamos Governar Essa cidade Espiritualmente As pessoas Tem que saber Que aqui Tem libertação Tem cura Tem milagre Na assembleia De Deus Não Nós temos Que parar Irmão Dessa guerra Religiosa Não Não existe Poder Em uma placa Da igreja Existe poder No reino De Deus Nos inscritos No livro Da vida Aqueles Aqueles Que estão Escritos No livro Da vida Congregam Aqui Neste lugar E por Isso Coisas Extraordinárias Podem Acontecer Em nosso Meio Levante A tua Mão Para o céu E ore E ore Que está Que está tomando Que divórcios Que divórcios Sejam rasgados Que famílias Sejam restituídas Pai Pelo poder Do nome De Jesus Que o laço Armado Contra este Homem Seja quebrado Nesta noite Senhor Que o laço Armado Contra esta Família Seja destruído Pai Que este Jovem Que está Me ouvindo Hoje Não seja Uma presa Do adversário Mas que ele seja Um leão Que ruge Na autoridade Do nome De Jesus Que ele não seja Uma presa Em que Satanás Olha para ele Para poder derrubar A qualquer momento Mas que tenha Autoridade Na vida Deste moço E desta moça Em nome De Jesus Em nome De Jesus Dê um abraço Em quem está Do teu lado Diga para ele Você é mais Do que você Pensa Você é mais Do que você Pensa Em nome De Jesus